Também no Vale do Jequitionha, só que na cidade de Coronel Murta, a Polícia Militar prendeu um homem de 38 anos pela suspeita do crime de tentativa de homicídio. A vítima é um idoso de 63 anos. O tenente da PM, Eduardo Cardoso, gravou um vídeo. Recebemos informações de que o indivíduo atentou contra a vida de um cidadão do distrito de Barra dos Salinas, município de Coronel Murta. Com essas informações, guarnições de Araçuaí, deste município, deslocaram até aquela zona rural e, após intensas buscas, sob fortes chuvas na localidade, conseguimos localizar o indivíduo que estava invadindo outra propriedade rural para se esconder da polícia. Foi preso este indivíduo, mas a apreensão também da arma de fogo utilizada no crime.